Eu tava bolando um plano pra nós poder contar muito dinheiro Muita grana, hoje nós vai enricar É o bonde dos menor vilão, é o Zobem e o G da quebrada Toma tudo do sistema e distribui pras crianças Dá dinheiro, fama e poder não pode subir pra sua mente Um salve pra zona leste, só moleque inteligente Se tu tenta cheio de amigos, se não tenta no perigo Só resta sua coroa que sempre segui contigo Não asante ou no perigo, na alegria ou na tristeza Pra quem pagava de mão, botou as peças na mesa Quantos amigos eu vi, e morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas aqui fez o seu papel Quantos amigos eu vi, e morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas aqui fez o seu papel Eu tava bolando um plano pra nós poder contar muito dinheiro Muita grana, hoje nós vai enricar É o bonde dos menor vilão, é o Zobem e o G da quebrada Toma tudo do sistema e distribui pras crianças Dá dinheiro, fama e poder não pode subir pra sua mente Um salve pra zona leste, só moleque inteligente Se tu tenta cheio de amigos, se não tenta no perigo Só resta sua coroa que sempre segui contigo Não asante ou no perigo, na alegria ou na tristeza Pra quem pagava de mão, botou as peças na mesa Quantos amigos eu vi, e morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas aqui fez o seu papel Quantos amigos eu vi, e morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas aqui fez o seu papel DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir